Os viveiros, nesse caso aqui do semi-intensivo, eles já são programados ou melhor dimensionados para atender a necessidade. Por quê? Porque às vezes aquela represa que eu falei no extensivo, é uma represa, ela tem 20 daqui, com 40, com 60, com 30, com 10. Então não fecha um quadrado certinho, não fecha um retângulo certinho. E normalmente, viveiros escavados, a melhor forma de você fazer a água circular dentro dele é no formato de retângulo. Ou duas vezes, o tamanho do comprimento vai ser ou duas vezes o tamanho da largura ou três vezes o tamanho da largura. Isso é uma média que dá para trabalhar tranquilamente, dá para fazer um trabalho bem bacana. Então os viveiros, nesse caso, eles já são melhor dimensionados. Você pode ter certeza disso, que os viveiros já são melhor dimensionados nesse caso aqui. Com esse viés da exploração econômica para dentro do sistema semi-intensivo.